Alô Alô, boa noite Boa noite Meu nome é Michelin, que é o da operadora Viva, por favor, seu Vinícius Ô Michelin, nossa, ele chegou numa hora ruim aqui O Vinícius acabou de cagar na calça toda aqui Nós estamos numa situação aqui que você não acredita Nesse minuto ele foi dar um peido aqui e cagou todo Tá todo cagado, tá até bosta pura Escorrendo com as pernas abaixo Você que sabe, eu não sei se tá precisando falar com ele Porque ele tá impossibilitado agora Então, vamos retornar a ligação mais tarde Então, beleza, então Viva, agradece e uma ótima noite Boa noite